Skill Up Guide é uma maneira interessante que a Takara Tomy oferece para quem quiser experimentar combos novos. A gente sabe que muitas vezes combos se destacam nos cenários competitivos pelo mundo e a gente quer testar esses mesmos combos, o que gera uma repetição bem grande. Contudo, as sugestões da Takara Tomy, que foram bastante ignoradas durante Bayblade Burst por não serem muito boas, em Bayblade X parecem ser interessantes. Pelo menos divertido para testar, é o que a gente vai ver hoje no Skill Up Guide que veio do Shark Edge, do Random Booster Vol. 1. Então nós temos aqui as peças propostas que são um Shark Edge, um 380 e um High Needle. Essas peças juntas vão formar um combo de defesa, segundo a Takara Tomy. Eu ainda prefiro chamar de ataque estacionário, mas a gente precisa testar para ver se realmente ele é eficiente. Portanto, vamos colocar contra três oponentes aqui, um deckzinho 3-on-3, bem apelão, para ver se a gente consegue derrotar com a sugestão da Takara Tomy para o Shark Edge. Vamos ver o que acontece nessas batalhas. Primeiramente, vamos testar contra o combo do Night Lens 480T. Esse Night Lens, ele é bizarrão de bom, cara. Vamos ver se smashes podem funcionar. Ou mesmo um ataque mais estacionário. Uau! Pode derrubar a defesa do Night Lens. É difícil, porque o Night Lens, ele tem um excelente contra-ataque, cara. Não tem como. 1x0. Vamos lá. Uau! Quase um Extreme Dash. Que pancada dupla maravilhosa. E o quanto o Night Lens está inclinado. Isso é bom para ele, porque ele acaba sendo bastante defensivo nessa postura. Esse combo com o Taper é maravilhoso. 2x0. Uau! Linda investida do Night Lens. Tentando uma estabilidade maior agora, enquanto o Shark Head no centro da arena busca o seu equilíbrio, que vai ser um pouco difícil, né? O 3 não permite que ele seja tão equilibrado assim. Isso é bom para que ele possa causar contra-ataques. Mas, em termos de contra-ataque, é difícil competir com o Night Lens. 3x0. Quase que ele vai para fora sozinho, mas consegue uma acelerada linda na Extreme Line. Esmagando completamente o Shark Head. Caramba! Cara, esse combo do Night Lens é bizarro de bom, como eu falei. Vai ser mais um ponto na resistência. Desestabilizando muito o Shark Head. Chance de vencer. É enorme. Por pouquinho. 4x0. Seguimos com aquele que é um dos favoritos. Dransword. Mas, dessa vez, um Dransword 360 LF. Lançamento mais contido para o Dransword. Ele vai para o ataque com vontade. Uau! Ele tenta muitas vezes esse Extreme Finish. Até merecia. Desestabilizou muito o Shark Head. Perigoso. O Shark Head está num ângulo ali meio impossível. 1x0 para o Dransword. Dransword. Uau! Belíssima investida. Olha só. Dransword simplesmente acaba com o equilíbrio do Shark Head. Está 2x0. Uuuh! Não conseguiu achar ninguém no centro da arena. Poderia ter conseguido um Extreme Finish, mas não foi o momento. Uau! Olha esse counter monstruoso que nós temos no Shark Head. Está 2x1. De novo. Não acha ninguém no centro da arena. Na investida inicial, Dransword se perdeu ali. Consegue desestabilizar. Mas o empate veio, hein? Está 2x2. Vamos lançar inclinado agora. Uau! Quase que foi um over, mas foi por muito pouco. O Reverse aconteceu e por pouco o Shark Head não perde completamente. Ainda está 3x2. Mas esse Dransword merecia muito esse Extreme Finish, hein? 3x3, será? Olha aí o Shark Head, mano. 3x3. Uau! Shark Head deu um counter monstruoso no Dransword, virando o jogo. Que coisa incrível. Eu lancei o Dransword inclinado para tentar buscar um burst, mas não rolou não, hein? Muito bom. Por fim, temos o Dransword 380B. Bastante competitivo, diga-se de passagem. Engraçado um combo stock ser tão competitivo assim. O 3x3 é bizarro, cara. Ele vem com combos muito bons. Os dois deles são excelentes. Uau! Shark Head consegue lindos ataques. Mas os smashes do Hellsight, aliás, conseguem desestabilizar muito o oponente. E Shark Head tem problemas aí para se manter girando por mais tempo. 1x0 para o Hellsight. Esse counter foi assustador. Você viu o que aconteceu nessa batalha? Meu amigo, o Hellsight bateu na parede de trás da arena e voou para cima do Shark Head, causando um burst monstro. 3x0. Que coisa linda! Vamos lá! A Shark Head ainda pode tentar um Extreme Finish com umas pancadas monstruosas dessas, mas ele não consegue. E aí? Os dois ficam ali buscando a estabilidade no centro da arena. De novo, os smashes do Hellsight são muito assustadores. E é vitória do Hellsight. Incrível! No fim das contas, esse combo do Skill Up Guide por sugestão da Takara Tomy acaba sendo interessante. Ele se dá muito bem contra Beyblades de ataque, como vimos, mas não se deu tão bem assim contra Beyblades de equilíbrio e resistência. Ele é um combo que tem mais desvantagens do que vantagens, para falar a verdade. Ele tem as suas lâminas mais baixas, mas o fato de ele estar utilizando um Ratchet mais alto e também uma Bit um pouco mais alta, fazem com que ele tente alguns smashes. Só que esses smashes nem sempre vão conseguir ser eficientes. No caso, contra o Hellsight, por exemplo, a gente teve uma disputa de smashes ali. O Hellsight é mais eficiente nisso. O Shark Head é muito melhor para combos um pouco mais baixos, eu acredito. E é interessante a gente testar a estratégia desse Beyblade aqui. Pelo menos, foi curioso testar o Skill Up Guide terceiro, eu achei bem ok. Ele venceu do Transford, o que é uma coisa muito boa, mas perdeu dos outros dois, então o saldo é negativo. Bom, espero que você tenha curtido o vídeo, tenha curtido os testes. Não esquece de deixar um gostei aí, se inscrever no canal para vídeos todos os dias e comenta o que é que você achou da performance. A gente se vê numa próxima. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho